A Receita Federal promoverá um curso que vai capacitar cerca de 100 servidores a identificarem sonegação e crimes tributários por meio de criptomoedas. Lembrando que crime de sonegação tem com real, com dólar, e era um tanto óbvio que eles iriam a fundo atrás de criptomoedas. Mas vamos entender como isso vai acontecer. Olá pessoal, meu nome é Elana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Receita Federal irá contratar um curso sobre criptomoedas para capacitar seus servidores a identificarem sonegação e crimes tributários que possam ser cometidos por meio de ativos digitais. A expectativa do órgão é que até o final de 2022, cerca de 100 funcionários estejam capacitados. O curso será contratado sem licitação e de acordo com o que é previsto no artigo 25 da Lei nº 8.666-93, o documento que pede a contratação aponta um custo para os cofres públicos entre 6 e 9 mil, mas não se sabe ao certo até pelo menos a gravação desse vídeo. Na justificativa para contratar o conteúdo, a Receita afirma que o curso visa capacitar os auditores fiscais a identificar sonegação fiscal em transação de criptoativos, encontrar pessoas com pendências tributárias baseado na movimentação de criptoativos do investigado e fiscalizar ganhos de capital obtidos nas transações de criptomoedas. A Receita Federal anunciou no dia 24 de fevereiro deste ano a criação de novos cargos para a declaração de stablecoins e tokens não fungíveis NFT. A informação antecipada pela contadora Ana Paula Rabelo no blog Declarando Bitcoin mostra que as stablecoins são declaradas com o código 83 e os NFTs ganham o código 88. Em dezembro de 2021, a Receita Federal esclareceu que a permuta entre criptomoedas, ou seja, a troca cripto-cripto, também pode ser tributada, mesmo quando não forem convertidas para reais. E essa era uma dúvida que o mercado tinha por muito tempo. E bom pessoal, é um tanto óbvio que a Receita sempre vai querer o imposto sobre qualquer coisa. Mas isso é por enquanto para quem movimenta valores muito altos e lucra, mas de qualquer forma são com pequenas coisas que começam as grandes coisas. E não faz mal a gente se adentrar no que está acontecendo agora. Quem segue o canal Dinheiro Cripto já sabe o que pensamos sobre o imposto e o que ele representa. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, vai deixando o seu like nesse vídeo e até mais.